Vamos falar de uma outra mulher, você fica falando da Angela Davis e ela vai ficar com ciúme. Eu quero falar da Rosemarie. Diga. Quem é a sua mãe? A minha mãe é uma mulher maravilhosa. É um espírito, assim, iluminado. Ela me traz uma força que eu não sei nem explicar, assim. Eu tenho uma experiência, eu passei por um tratamento de câncer em 2018. Eu fui diagnosticada com câncer no ovário e foi uma loucura isso, porque você não espera que com 24 anos você vai ter um câncer. Não espero. E eu fiz a cirurgia, fiz a quimioterapia e no primeiro ciclo de químio, duas semanas depois, meu cabelo começou a cair e meu cabelo caiu completamente. E eu falei assim, eu não vou sair de casa nunca mais. E minha mãe falou assim, não, Tamir, vamos, sai. Eu falei, eu não vou sair de casa nunca mais. A minha mãe, ela falou assim, eu vou comprar pão. E ela voltou careca. E aí, meu irmão falou assim, você tá vendo? Isso aqui é um cabelo. Vai crescer, tá tudo bem. Que declaração de amor, hein? Vamos passar batom, vamos tirar foto. E isso me deu uma força tão grande que eu falei, caramba, é isso, né? É só um cabelo. É ação, né? E vai crescer. E assim, essa, tô falando dessa experiência aqui porque isso é a minha mãe, assim, sabe? Essa força... Que danada, hein? Surreal, né? Essa força da natureza que faz assim, não é isso, assim, olha. A gente pode enfrentar qualquer coisa, a gente pode vencer qualquer coisa e os seus sonhos podem se realizar, assim, sabe? Ela sempre se informou isso muito, assim. Por mais que ela tenha passado dificuldades na vida dela, ela sempre me criou numa pessoa que dizia, olha, Tamiris, você pode. É possível. Você pode e vamos fazer. Vamos.